O Estado do Pará compreende que os 70% de floresta nativa que possui pode representar a sua grande nova vocação. Para isto é fundamental transformar a floresta viva em uma oportunidade da criação de empregos, de desenvolvimento social que possa cuidar dos milhões de paraenses e milhões de brasileiros amazônicas que vivem em nossa região. O que nós desejamos é garantir com que se construa um ambiente adequado a partir do financiamento climático, a partir do investimento em conhecimento para a transformação da nossa biodiversidade em um ativo que oportunize novas vocações para o Pará e para a Amazônia.